O Senhor que veio dos céus Jesus nosso Rei é digno de louvor Vamos louvar nosso Rei Vamos louvar nosso Rei Cristo Jesus salvador O Senhor reinará sobre a terra e céu Vamos louvar nosso Rei Cristo Jesus salvador O Senhor é grande Digno de louvor Na terra e céu Louvaremos o Rei Nações louvarão O Senhor que habita entre nós Montanhas e mar Louvarão também As bênçãos do céu Descerão no povo de Deus Vamos louvar nosso Deus Vamos louvar nosso Rei Cristo Jesus salvador O Senhor reinará sobre a terra e céu Vamos louvar nosso Rei Vamos louvar nosso Rei Cristo Jesus salvador O Senhor é grande Digno de louvor Na terra e céu Louvaremos o Rei Vamos louvar nosso Rei Vamos louvar nosso Rei Cristo Jesus salvador Cristo Jesus salvador O Senhor reinará sobre a terra e céu Vamos louvar nosso Rei Cristo Jesus salvador O Senhor é grande Digno de louvor 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 Vamos salvar nosso rei Nosso rei Se tu vês a lua que nascendo está E a suave brisa murmurar E ao entardecer Quando o sol se põe A natureza mostra o amor de Deus Agradece ao Pai Pelas coisas que Ele fez E agradece pelas coisas que fará E se encontra as pernas no amor Se um amigo é fiel Agradece a Deus Todas as bênçãos vêm do céu Se é o final de um dia Que cansado estás E sentes conforto em orações Se as repartido Paz e amor Paz e amor Que se encontra as pernas no amor Se um amigo é fiel Agradece a Deus Todas as bênçãos vêm do céu Agradece a Deus Agradece a Deus Todas as bênçãos vêm do céu Agradece a Deus Agradece a Deus Agradece a Deus O que é um dia Foi que Jesus me achou Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus Sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão Trouxe salvação, livrou da perdição Por isso eu alegre vou na sua luz Pois agora Cristo me conduz Este que me achou da morte me livrou Ando sempre alegre, pois eu salveço Todo ser eu quero aqui, sempre lhe consagrar Junto enfim com Ele andar, Seu grande amor cantar Sua luz e Seu amor sempre concederá Nosso coração Jesus transformará Cristo me amou e me livrou Seu tão imenso amor me transformou Pois Seu poder, pois Seu querer Sim Cristo meu Senhor me transformou Sim Cristo meu Senhor me transformou Me transformou Muito mais transbordando em amor Muito mais transbordando em amor Senhor, de que vale o meu esforço Se não tiver amor Se não tiver amor Pra que servem as teorias Se não tiver amor E falar com eloquência Sem estar em comunhão Não atinjo o coração Mas Senhor Compreendo que é preciso Sentir o teu amor Sentir o teu amor Eu te entrego o meu viver Dedicando todo o ser Ao poder redentor Deste amor Senhor Vem estar comigo sempre Quero ser eficiente No serviço ao semelhante Muito mais transbordando em amor Senhor Senhor Quero dar meu tercemo Vivido em teu amor Auxiliar alguém aflito Servindo por amor Servindo por amor Respirar o teu exemplo Muita gente sem amor Que precisa ver a luz De Jesus Senhor Que eu aceite ser teu servo Somente por amor Somente por amor Senhor Eu te entrego o meu viver Dedicando todo o ser Ao poder redentor Deste amor Senhor 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 Vem estar comigo sempre Senhor Quero ser eficiente No serviço ao semelhante Senhor Muito mais Transbordando em amor Senhor Senhor Vem estar comigo sempre Senhor Quero ser eficiente No serviço ao semelhante No serviço ao semelhante Muito mais Transbordando em amor A lupa ser eficiente Tentor Deus A lupa ser eficiente Ou seja Aonde quer que seja aqui Esconde seu tesouro Ali também está teu coração Se aqui na terra o esconderes Ladrões podem roubá-lo Ou podes escondê-lo lá no céu Há um tesouro no final Da jornada dessa vida Ele é a razão do meu viver Cristo é o tesouro Ele é a razão pela qual eu vivo Será o meu tesouro Até morrer Se pensas hoje onde vais Ou qual será o caminho Existe um mapa Para todos nós Se nós o lermos E o seguirmos Aonde ele indica Não nos perderemos Só temos que escolher Há um tesouro no final Da jornada dessa vida Ele é a razão do meu viver Cristo é o tesouro Ele é a razão pela qual eu vivo Será o meu tesouro Até morrer Até morrer Até morrer Há um tesouro no final Há um tesouro no final Há um tesouro no final Da jornada dessa vida Ele é a razão do meu viver Cristo é o tesouro Ele é a razão pela qual eu vivo Será o meu tesouro Será o meu tesouro Até morrer Cristo é o meu tesouro Até morrer Até morrer Até morrer As vezes as palavras Não podem expressar Dizer todas as coisas Que sentes em Deus ser Vês que um vazio Quer tua vida contornar Mesmo assim tu deves Ir com Cristo conversar Vinde a mim Jesus convidando está Estende tua mão E vem com Cristo falar Teu amigo Ele quer ser E a paz te conceder Tua vida conduzir Tua vida conduzir Sim juntos andar Muitas são as lágrimas Muitas são as lágrimas Que expressam tua dor Traduzem tua luta Revelam teu sofrer Mas certa Mas certa é a vitória Quando Cristo te guiar Entrega a tua vida Vem com Ele caminhar Vinde a mim Jesus convidando está Jesus convidando está Estende tua mão E vem com Cristo andar Teu amigo Ele quer ser Teu amigo Ele quer ser E a paz te conceder Teu amigo Ele quer ser Tua vida conduzir Sim juntos Sim juntos andar Sim juntos andar Vinde a mim Jesus convidando está Jesus convidando está Estende tua mão E vem com Cristo andar Tua vida Ah 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 Vem já me A Deus seja a glória e todo louvor Do princípio desse dia até o sol ficou Com o nosso coração e com o entendimento Ofereçamos o nosso louvor A Deus seja a glória Feliz é aquele que reencontra razão E motivo pra cantar um canto de alegria Altar pelas bênçãos recebidas A Deus seja a glória e todo louvor Do princípio desse dia até o sol ficou Com o nosso coração e com o entendimento A Deus seja a glória e todo louvor A Deus seja a glória e todo louvor Do princípio desse dia até o sol ficou Com o nosso coração e com o entendimento A Deus seja a glória e todo louvor 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 Sofreu por mim Sofreu por mim Quando na cruz morreu Nos trouxe amor que só ele pode dar Eu só casei a glória e todo louvor Eu só casei a dor Me ensinou como viver Eu só fiz sofrer E eu só casei a glória e todo louvor Eu só casei a dor Eu só casei a dor Sofreu por mim Quando na cruz morreu Eu só casei a glória e todo louvor Ele poderia ter ido ao Pai Pedido real a mim Te dar-se livre a mim Poderia de ter Não sou culpado E não quero ficar Não quero pagar Sem palavras tomou sua cruz E até o Calvário Sua jornada chegou a fim Por mim Por ti foi a redenção Eu só casei a glória e todo louvor E eu culpada sou Eu só casei a glória e todo louvor Eu só casei a glória e todo louvor Sofreu por mim Quando na cruz Morreu 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 E eu culpada sou Eu casei a dor Sofreu por mim Sofreu por mim Quando na cruz Morreu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.